Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês nesse vídeo vou ajudar o pessoal aí eu recebi umas 100 mensagens perguntando onde que pode se comprar a CRO a crypto coin pessoal eu vou utilizar como sempre eu gosto porque eu tenho um saldo e eu acho fácil mandar o SDT a Gate ou tá pessoal se você não tem cadastro na Gate ou tem um link aqui na descrição você clica nele faz o teu cadastro após fazer o teu cadastro você tem que mandar o SDT para a Gate ou vou deixar aqui o card aqui ó vai aparecer um card aqui em cima de um vídeo de como mandar o SDT para a Gate ou após você mandar seus o SDT para a Gate ou você já vai poder comprar a sua moeda CRO certo crypto coin vamos lá pessoal vou clicar aqui na Gate ou notem que aqui ó já tá em raca mas talvez aqui vocês vão estar nessa tela inicial aí você vem no menu câmbio aqui onde tem raca o SDT você clica e coloca CRO digita isso aí ó e escolhe CRO com USDT aqui ó pessoal CRO USDT crypto coin tá aqui a moeda aqui onde tem comprar e vender você clica em comprar limita limite deixa limite e aqui pessoal você vai selecionar nesse book de vendedores aqui ó um desses vendedores aqui você seleciona selecionar esse aqui esse número um aqui ó vou selecionar selecionei tá aqui o valorzinho aqui ó dele ó aparece aqui em cima abaixo de limite aqui embaixo você vai informar para quantos por cento dos seus USDT você quer comprar eu vou colocar cem por cento e clico aqui em comprar confirmar vai pedir a senha aqui de compra eu coloco a minha senha eu vou colocar a minha senha você coloque a sua pronto ordem executada olha só veio aqui para o Booking e temos que esperar ser executada vou atualizar aqui ó se demorar muito para ser executada pessoal você cancela sua ordem cancela e você vai fazer assim ó você clica bem rápido aqui no número um no vendedor número um e já clica comprar olha só presta atenção um comprar confirmar pronto vocês vão notar ó que ela nem veio para o para o book porque a gente executou rápido a gente selecionou o vendedor e já disse eu quero comprar e aí já vai rápido vamos ver aqui ó você clica aqui ó no bookzinho nesse livrinho aqui ó no cantinho aqui ó histórico e vocês já vão ver aqui ó CRO USDT executado vamos ver aqui na carteira clica aqui em conta spot e aqui pessoal ó vocês vão notar ó que eu já comprei as minhas CRO criptocoin então pessoal é assim que compra CRO eu espero ter ajudado vocês um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau fui